Vai ser difícil subir isso aqui, fazer controle com essa embreagem. Olha aí, tô falando. Agora é só deixar o fremotor segurar. Vamos ver, de quinta né? O ideal é reduzir a marcha pra ele ter mais força, porém... Aqui eu vou ter que reduzir mesmo. Então, prazer, até a gente que falou mais um vídeo a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo, dessa vez tô aqui no MS-2 e hoje pra gente fazer a volta da linha do vídeo passado. Beleza? Como eu falei com vocês no vídeo passado, essa linha tem dois números, né? O que a gente tava vindo era 761 e agora é 009, né? Eu espero que o embarque seja aqui no mesmo lugar. Deixa eu adiantar o relógio aqui, nossa hora de saída é 734. Deixa eu mudar aqui e colocar 733. Beleza? Ver se vai aparecer algum passageiro aqui. Só que aí eu tenho que ver se o embarque dessa linha é realmente aqui, né? Porque como ela muda de número, eu não sei se muda o ponto. Pera aí, eu acho que eu coloquei... Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Aqui tem que ser 761, vamos ver. Acho que é isso. Ah, tá. Agora eu vi. Pronto, agora sim. Tô aqui com esse... Oh! Tô engatado. Tô aqui com esse Siferal Alvorada. Beleza? Ônibus top aí, né? Ônibus raiz. Show demais. Tá aqui a parte interna dele. Vamos ver se tem mais câmera aqui. Tem aqui um pouco mais pra frente, né? Aquela catraca antiga, né? Show demais. Só faltou o embarque ser traseiro, né? Mas ainda bem que é dianteiro. Embarque traseiro é ruim. Você tá doido. Ô! Passei marcha aqui sem querer. Vambora, rapaziada. Já estamos atrasados. Pelo tempo que eu fiquei procurando aqui. Ver se eu estava certo. Acabou passando. Nossa, essa embreagem dele tá altíssima. Acabou passando o tempo aqui. Vamos passar aqui. Bora acelerar, né? Acelerar. Bora acelerar, né? O som dele tá bonito, hein? O legal é que estamos dentro do terminal e já... Desligar o frem motor aqui, pra esse negócio não ficar reduzindo. O volante tá bem pesadinho aqui, rapaziada. Bom que simula, né? Veículo antigo. Eu acredito que os ônibus antigos tinham a direção mais pesada. Então vamos deixar assim, né? Lembrando que quem quiser tá baixando o ônibus, os links estarão aí na descrição. Junto com o link do mapa, Floripa Fictício. Beleza. Vambora. Olha, ali a nossa direita. Fazer essa cor aqui. Ficou o início das linhas rodoviárias, olha lá. Ih, tem cesta não. Ih, rapaz. Ih, tá desalinhado, ó. Ó. Direção tá puxando, ó. Pra direita. Deixa eu ver. É, não tem. E eu esqueci de ligar aqui o painel, rapaziada. Coisa boa. Aí que é bom mesmo. Nossa, ali, ó. Tá no painel de outro jogo. Pera aí. Pronto, agora sim. Bom, agora eu não sei se vai aparecer 761 ou se vai aparecer 009, né? Ah, apareceu 761. Opa, desculpa, pessoal. Tem que descer aqui. Ligar o freemotor. O freemotor dele segura bastante, ó. Ué, escola? É o quê? Recreio? Intervalo? 761 é direito. Opa, o meu jogo tá muito sem movimento de tráfego. Depois eu vou mexer nisso aí. O problema de mexer nessa questão do tráfego... Se aumenta pra aparecer bastante veículo nas avenidas. E acaba aparecendo bastante veículo também no bairro, né? Normalmente os bairros não tem tanto movimento de veículo igual... As avenidas. Mas aqui não tem essa... Na verdade até tem, né? Essa diferença. Só que aí tem que estar configurado no mapa, né? Ué, não desceu não? Ah, ele tá com aquele esquema de duas portas, mas... Tem que apertar como se tivesse três. Legal que ele ganha velocidade muito rápido. E só tem cinco marchas. E aí... E aí... E aí... E aí... Olha o recreio! Aqui tem que parar, bora carrinho! A gente tem que olhar para a terra, mas é uma coisa mais fácil. A gente tem que olhar para a terra, mas tem que ir para a terra. A gente tem que ir para a terra. Vamos lá, vamos lá. 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 Bastante. Vamos lá. 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 A embreagem dele é muito alta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bichão é bruto, hein? O bichão é bruto, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simplesmente olhei para um lado só. Nossa senhora. É, menino. Volante pesado, dificulta, tá? Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi mal, o freio é muito macio cara, você pisa um pouco, você coloca o coca fosse e já apreia tudo, não estou acostumado ainda não. Então, vamos lá. Agora é só deixar o freio mutuo. Vamos ver, de quinta né, o ideal é reduzir a marcha para ele ter mais força, porém... Não, aqui eu vou ter que reduzir mesmo. Eu que errei, deixei ele embalar um pouco, ele acabou descendo bem rápido. Nossa senhora, é para fazer o retorno agora, esse volante pesado. Não tem nenhum sinal de ré aí. O retorno do domicílio não dá para ver nada, nada, nada. Então vamos, chegamos. Está liberando o desembarque da rapaziada, tabela de horário finalizada. Então é isso rapaziada, chegamos aqui, linha concluída. Quem quiser estar baixando ônibus, está top demais. Beleza? Para quem gosta de ônibus forte, esse daqui é a máquina. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, poder fortalecer com o like, deixar um comentário, isso ajuda demais o canal. Beleza? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, foi lá, é nóis. Fui.